Esprema um limão e misture com azeite de oliva. Você nunca mais vai parar de usar isso. Na sua casa você tem azeite de oliva? Usa ele na salada para cozinhar? Já usou em algum truque de beleza e saúde? E limão? Limão aqui na minha casa não pode mais faltar. Você prefere o limão verdinho ou aquele mais laranjinha? Como eles são conhecidos na sua cidade? Conta para mim aqui nos comentários. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. Gente, a dica de hoje é maravilhosa e serve para aquelas pessoas que acordam pela manhã e não tem vontade de fazer nada. Você já acordou assim, se sentindo esgotado, como se não estivesse dormido as horas suficientes? Então pode apostar que essa receita foi preparada especialmente para você e vai te ajudar a desintoxicar e depurar o seu organismo. Te dando cada vez mais disposição, além de te ajudar a purificar seu fígado, proteger seu coração e ainda melhorar os problemas nas articulações e reumatismos. Não é demais? E aproveita e conta para a gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Esta é uma receita tradicional e bastante recomendada pelos médicos naturalistas. Sua ação é em todo o corpo, mas especialmente no fígado e intestino. Manter seu fígado saudável é uma das melhores coisas que você pode fazer para si mesmo. Sabia? Um fígado saudável proporciona boa digestão e estimula o metabolismo. Além disso, ele é de grande importância quando se trata de desintoxicação, pois limpa o sangue e remove toxinas do corpo. Limpezas periódicas do fígado é algo que você deve fazer se quer preservar a sua saúde. Existem limpezas muito complicadas, mas o que vamos ensinar agora é bem simples. Ela só vai levar dois ingredientes. Um limão e azeite extra virgem de oliva. Se você não sabe, o limão é uma fruta que ajuda muito o fígado. O azeite extra virgem de oliva, sem excessos, ajuda a proteger o fígado do estresse oxidativo. Ou seja, é um protetor natural hepático. Como é que se faz essa super limpeza de fígado? Tudo que você tem a fazer é misturar o suco de limão e o azeite de oliva em partes iguais. Recomendamos a seguinte quantidade. Uma colher de sopa de limão, mais uma colher de sopa de azeite extra virgem de oliva. Misture bem e tome na hora. Faça isso de manhã, logo cedo, antes de beber ou comer qualquer alimento. Esta limpeza também é ótima para os intestinos, ajudando a combater prisão de ventre e outros problemas digestivos. Faça por 30 dias e nesse período, deixe de consumir álcool. E mesmo quando terminar a limpeza, mantenha-se longe ou diminua o consumo de bebidas alcoólicas. O resultado será um fígado funcionando muito bem e muito mais saúde e energia na sua vida. Você pode repetir a receita a cada seis meses. Deixe um coração nos comentários. E conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.